Aqui o filho do Bil, ali a mulher do Bil DJ Cristiano Alves, o meu DJ Aqui o Bil, bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Aqui o filho do Bil, ali a mulher do Bil O meu DJ Aqui o Bil, bora Bil 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 Bora Boia do Bil Bora Bil DJ Cristiano Alves Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Boia do Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Aqui o filho do Bil, ali a mulher do Bil E aqui o Bil, bora Bil Bora Bil Bora Bil